Quero falar de um amigo, pois ele não falha Seja qual for o momento, com ele eu posso contar Esse meu fiel amigo não perde batalha Quando entra numa guerra, entra pra ganhar Esse meu amigo eu vou te apresentar Na antiguidade andou sobre o mar Inúmeros milagres ele operou E para você saber quem é meu grande amigo Único caminho ele é Jesus Cristo Meu fiel amigo, nosso salvador Só nele, só nele encontrei a paz Não vivo mais com depressão Algemas não existem mais Sem ele, sem ele tudo é solidão Sem ele a vida é uma ilusão Sem ele não existe mais Esse meu amigo eu vou te apresentar Na antiguidade andou sobre o mar Inúmeros milagres ele operou E para você saber quem é meu grande amigo Único caminho ele é Jesus Cristo Meu fiel amigo, nosso salvador Meu fiel amigo, nosso salvador Só nele, só nele encontrei a paz Não vivo mais com depressão Algemas não existem mais Sem ele, sem ele tudo é solidão Sem ele a vida é uma ilusão Sem ele não existe paz Só nele, só nele encontrei a paz Só nele encontrei a paz Só nele encontrei a paz Não vivo mais com depressão Algemas não existem mais Sem ele, sem ele tudo é solidão Sem ele, a vida é uma ilusão Sem ele, sem ele a vida é uma ilusão Sem ele, a vida é uma ilusão Sem ninguém não existe paz Não existe paz